Olá, pessoal! Agora que a gente já aprendeu uma das leis dos gases, vamos ver mais uma. Dessa vez, o que acontece quando você varia a temperatura de um gás? Isso, vamos supor que a pressão dele está mantendo constante. É o que acontece quando você está lidando com um gás em condições atmosféricas, certo? Por exemplo, aqui vocês podem visualizar o Sol dirigindo o seu calor para a superfície da Terra. A luz solar atravessa a atmosfera sem praticamente gerar nenhum calor na atmosfera. Normalmente, o que vai acontecer é o seguinte, a luz solar incide sobre o solo. Então, aqui você começa a ter o chão um pouco mais quente. E tendo o chão aquecido, o solo aquecido, o ar que está em contato aqui, ele está um pouco mais quente. E estando um pouco mais quente, digamos que uma porção de ar que estaria aqui, nessa região, vamos imaginar aqui um metro cúbico de ar, ele se torna um pouco mais volumoso. É o que a gente chama de dilatação térmica. Então, ele vai ocupar um volume um pouco maior. Aquele que era um metro cúbico acaba sendo um pouco mais volumoso. Ou uma outra maneira de pensar é que a densidade do teu ar atmosférico vai diminuir, vai se tornar um fluido menos denso, um gás menos denso. E sendo menos denso, a tendência dele é que vai subir, certo? Porque os objetos, os corpos menos densos, imersos num fluido, eles tendem a subir. Consequentemente, esse ar quente sobe. É por isso que alguns pássaros, se vocês já observaram urubus voando no céu, né? Eles, ou às vezes gaivotas, também ficam planando horas lá em cima. O que está acontecendo? Por que eles ficam horas planando lá em cima? Eles têm correntes de ar sustentando eles. Também tem alguns aviões, os planadores, que não usam motor. Eles ficam só planando em cima dessas correntes de ar quente ascendentes. É claro, né? Que se algum ar está subindo, em outro lugar vai ter ar frio descendo. Normalmente, quando tem um litoral, uma grande massa da água, o sol não é efetivo para aquecer a massa da água. Então, acaba sendo em cima da água que o ar frio desce, certo? Por isso que, talvez vocês já tenham observado, né? Na beira do mar, durante o dia, normalmente tem um vento que vem do mar em direção à terra. É bem esse processo aqui que se explica pela dilatação térmica do ar aquecido aqui na superfície do solo. Bom, outra situação em que a dilatação térmica de um gás é importante é aqui, né? Quando vocês têm uma vela acesa, vocês já perceberam que a vela, se não tiver vento, ela forma uma chama bem comprida, vertical, e que os gases da combustão, eles estão subindo, certo? Então, por que eles estão subindo? Justamente, pelo aquecimento, os gases ficam... Uma porção de gás se torna mais volumosa, portanto, menos densa, e a tendência é subir. E o ar que está em volta, que é um pouquinho mais denso do que esse aí, é que vem abastecer a chama para ela continuar queimando. O mesmo princípio da expansão térmica dos gases é o que explica o funcionamento de chaminés. Por que o ar sobe nas chaminés, né? O ar aquecido, a fumaça é arrastada para cima por uma chaminé. Justamente, dilatação térmica diminui a densidade, então sobe, o material menos denso sobe e sai lá pela ponta da chaminé. Então, esse processo, essa influência da temperatura sobre o volume de um gás, se explica teoricamente, ou pode ser explicado, pensando que o gás é feito de várias partículas. Essas partículas, vamos imaginar aqui dentro do recipiente alguns átomos em movimento, certo? Que estão constituindo um gás. O que aconteceria se eu aumentasse a temperatura? Bom, supondo que eles estão em um volume fixo, esses átomos estariam se movendo mais depressa, iriam se bater contra as paredes mais violentamente, certo? Colisões mais violentas com as paredes, e até mais rápidas, assim, maior número ao longo do tempo, ia gerar o quê? Ia gerar uma maior pressão sobre a parede. E aqui, no caso, a parede de cima é um êmbolo móvel de um cilindro. Então, esse êmbolo, a tendência é ele deslocar para cima, certo? Porque ele está sendo mais pressionado a partir de baixo do que pela pressão atmosférica que está em cima. Então, ele se move para cima. Até que ponto ele vai se mover? Até o ponto em que a pressão dentro e a pressão fora do cilindro se equilibrem. Então, tá, mas elas vão se equilibrar em algum momento? Dentro do cilindro não vai ser sempre maior? Não, lembra que um gás, se tu aumentar o volume dele, ele vai diminuir a pressão que ele exerce contra as paredes. Simplesmente porque demora mais tempo entre as colisões, né, quando as partículas estão em um volume muito grande. Então, é isso. Com o gás no maior volume, as colisões demoram mais tempo para ir de uma para a próxima colisão, então acaba não tendo um excesso de pressão. Tem uma pressão que está equilibrada com aquela do exterior. E esse equilíbrio, né, a força da pressão atmosférica lá fora e a força da pressão do gás aqui dentro, então, no momento que estão equilibradas, estabiliza a posição aqui do êmbolo do cilindro, certo? Então tá, então, espero que esteja fazendo sentido para ti que um gás aquecido aumenta de volume se tu mantiver a pressão constante. Gente, gente, quando o pessoal passa para a parte de fazer medidas experimentais, você tem aqui, por exemplo, resultados de um experimento em que o gás, há, por exemplo, uma amostra de um primeiro gás dentro de um recipiente, foi submetida desde um banho de gelo, temperatura de 0 graus Celsius, teve o volume medido, que está aqui. Depois, a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, teve o volume medido, é esse ponto aqui. E assim por diante, até 100 graus Celsius, um banho, um banho maria, vamos dizer, certo? Então, o volume foi aumentando conforme a temperatura era aumentada, certo? Então, olha que interessante, que formato vocês veem aqui, que formato tu enxerga no alinhamento desses pontos? Parece ser uma linha reta, não concorda? Mais ou menos uma linha reta. Vou colocar melhor. Aqui. Mais ou menos assim. Certo? Por outro lado, uma segunda amostra de gás, uma amostra menor, vocês podem ver que, numa temperatura dada, o gás B está em menor quantidade, em menor volume, mas também, né, você enxerga aqui o mesmo processo de os pontos se alinharem em uma reta, certo? Então, isso aqui já dá uma dica sobre a lei matemática, que relaciona o volume e a temperatura do teu gás. Gente, seria correto falar que o volume é diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius? Pensa, pausa o vídeo e pensa. O volume é, sim ou não? Ele é proporcional à temperatura em graus Celsius? Não, né, gente? Olha só. Se fosse diretamente proporcional, quando eu dobrasse a temperatura, teria que duplicar o volume, certo? Ou se eu diminuísse a temperatura pela metade, teria que diminuir o volume também pela metade. Não é isso que acontece. Olha só o gás B, por exemplo. Quando eu passo aqui de 100 graus Celsius, do ponto que está marcado aqui para 100 graus Celsius, eu diminuo para 50. O volume ficou a metade do que era? Não ficou. Certo que não, ele diminuiu um pouco, mas não diminuiu pela metade. E se eu diminuísse de 100 para 0, ele teria que ir para 0. O volume foi para 0? Não, não foi. Então, dentro da escala Celsius de temperatura, você não pode afirmar que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Mas, aí é que está. Se você prolongar essas retas que eu desenhei aqui, para ver em que momento o volume tenderia a 0, certo? O pessoal, na época em que os experimentos foram feitos, ainda não tinha tecnologia para produzir temperaturas muito baixas. Mas eles, extrapolando essas retas que aparecem aqui, pode fazer os experimentos com muitos gases diferentes, você encontra, né? Vamos extrapolar aqui dentro desse diagrama. Então, aqui o gás A, olha só, está vendo uma reta aqui? Eu vou continuar essa reta e ver onde é que ela vai dar. Então, ela vai dar um ponto aqui, certo? Então, se eu partisse daquele ponto, né? Se eu partisse uma escala de temperatura a partir deste ponto aqui, eu conseguiria dizer, né? Que o volume do gás com os pontinhos vermelhos é diretamente proporcional à temperatura. Tá, mas isso aí é só para o gás vermelho ou é para qualquer gás? Aí é que tá. O interessante é que isso aí funciona para qualquer gás. Se eu pegar o gás aqui, os pontinhos rosas, por exemplo, ele também, né, vai convergir para cá. Aquela reta que se encaixa ali também converge para o mesmo ponto. Então, com diferentes gases, tu encontra sempre uma certa temperatura onde o volume daria, né, teoricamente, se prolongasse, se extrapolasse esses dados, o volume daria aqui volume zero. Então, o volume igual a zero, né, vamos botar aqui, o volume igual a zero. Em que temperatura? Que temperatura? Qual é o teu palpite sobre essa temperatura aqui? Tens um palpite? Pois é, né, gente? Essa temperatura é o famoso zero absoluto de temperatura, menos 273,15 graus Celsius. Normalmente, não se coloca o vírgula 15 nos cálculos rápidos que a gente faz, mas seria essa posição aqui, então. E com isso, surgiu a ideia de que existiria um mínimo de temperatura. Uma temperatura mais baixa possível, porque não é uma coisa óbvia, né? Antes desse tipo de estudo, não estava claro que você poderia esfriar cada vez mais um objeto e chegar numa temperatura que é a menor de todas. Por que que não poderia ir descendo cada vez mais a temperatura, né? Sem limites. Assim como você pode aquecer cada vez mais a temperatura sem limites. rumo a uma temperatura infinita? Então, não. Não existe um teto superior, né? Um limite superior para a temperatura, mas existe um piso para a temperatura, um valor mínimo possível, que é esse aí. E as leis dos gases deram, né? Pela primeira vez, as indicações de onde é que estava situado esse mínimo. Então, com isso, o pessoal criou essa escala conhecida como escala Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin, a gente pega, vamos dizer que se em Celsius a temperatura é menos 2, 7, 3, 15 graus Celsius, então a mesma temperatura expressa na escala Kelvin ela vale zero. Então, esse aqui é o famoso zero absoluto de temperatura. Se eu aumentar, se eu for colocar aqui, por exemplo, essa temperatura de zero graus Celsius, corresponde a quantos Kelvin? Bom, aqui, então, eu somei 273,15, então esse é o valor em Kelvin. e assim por diante, né? Então, se eu quiser do valor Celsius passar para o valor Kelvin, é apenas eu somo 273, ou 273,15. Fechou? Então, tá aí, né? Essa é a equação que tu usa. Nos nossos cálculos do dia a dia, o vírgula 15, quase nunca a gente vai precisar dele. Os cálculos sem o vírgula 15 já são bem precisos, mas fica sabendo, né, que tem, a rigor, tem esse vírgula 15 no final. Bom, pessoal, então agora que a gente tem uma escala absoluta de temperatura, certo? A gente consegue dizer que o volume é proporcional à temperatura. então, quando eu falar temperatura daqui para frente, nesse vídeo, eu estou falando da temperatura absoluta, a temperatura, por exemplo, na escala Kelvin, certo? Então, aqui, já que você parte do zero, o volume zero, na temperatura zero, então, conforme cresce a temperatura, o volume cresce proporcionalmente. eu digo, então, o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou eu escrevo uma constante de proporcionalidade, digo que o volume é igual a uma constante vezes a temperatura, certo? Então, quando cresce a temperatura, cresce o volume e vice-versa. Então, com isso, você já pode fazer alguns cálculos bem interessantes. Vamos ver aqui um exercício, você tem uma amostra de gás, ela ocupa 30 centímetros cúbicos a 27 graus Celsius, certo? Então, a gente vai calcular aquela constante de proporcionalidade K e vamos depois calcular o volume do nosso gás a 127 graus Celsius. Então, tá, vamos dizer aqui temperatura 27 graus Celsius corresponde a quanto em Kelvin? Vamos botar aqui, então, 27 mais 273 que vai dar 300 Kelvin. Então, a temperatura Kelvin é 300. Então, eu posso dizer que o volume é igual a K vezes a temperatura, então, a constante de proporcionalidade K é volume dividido por T, isso vai dar 30 centímetros cúbicos sobre 300 Kelvin. Hum, dá para cortar aqui zero com o zero. 3 sobre 30 é a mesma coisa que 1 sobre 10, concorda? Então, eu posso dizer que é 1 sobre 10 centímetro cúbico por Kelvin ou até 0,1 centímetro cúbico por Kelvin. Então, essa é a constante K que entra na lei de Charles, certo? Desse gás. Como a gente viu aqui, o volume é igual a K vezes T e naquele caso o K vale 0,1 centímetros cúbicos por Kelvin. Então, com isso você pode calcular agora, você calcula o volume daquele gás na temperatura que tu quiser sobre a pressão constante. Então, que volume ele ocupará a 127 graus Celsius? Bom, 127 graus Celsius, gente, que temperatura Kelvin é essa? Temperatura é 127 mais 273 vezes 400 Kelvin. Então, eu posso aplicar a lei de Charles ali, que o volume é diretamente proporcional à temperatura, V igual a K vezes T. No caso dessa amostra de gás, 0,1 centímetro cúbico por Kelvin vezes 400 Kelvin, certo? Isso vai te deixar com bom, você cancela aqui a unidade Kelvin com a unidade Kelvin, 0,1 vezes 40, 400, perdão, dá 40 centímetros cúbicos, certo? Então, tá, acho que faz sentido, né? Colocando aqui no diagrama, é como se tu olhasse que, vamos dizer que seja o gás aqui com os pontinhos vermelhos, é como se tu olhasse aqui em 300 Kelvin, você tem o volume de 30. Então, é claro que se tu olhar lá em 400, vai ter que estar o volume de 40 centímetros cúbicos, certo? Um é diretamente proporcional ao outro, fechou? Então, tá, vamos fazer mais um exercício, tenta fazer aí, pausa o vídeo, quem sabe, e faz, um balão contém 600 ml de ar, ml é o mesmo que centímetro cúbico, lembra? a 300 Kelvin, você coloca ele num freezer a menos 18 graus Celsius, ficará com que volume? Pausa aí, e faz, mesma estratégia de antes. Bom, então tá, fez? Espero que tenha encontrado. Primeiro passo, o volume que estava inicialmente, 600 ml, se aplica a situação em que a temperatura é de 300 Kelvin, certo? Mas nós queremos descobrir o volume que fica numa outra temperatura que é de menos 18. Essa temperatura aqui, eu preciso ela em Kelvin, ela é menos 18 mais 273, isso vai dar 255 Kelvin, fechou? Então, em 255 Kelvin, qual será o volume? Essa é a minha pergunta. Então, de novo, vamos pegar Charles, V igual a K vezes T, volume proporcional à temperatura, isolando a constante K, V dividido por T, é K. Nesse caso, eu tenho os dados ali em azul, 600 e 300, então, 600 ML por 300 Kelvin. Isso quer dizer que tem, cancela dois zeros em cima com dois zeros embaixo, 6 sobre 3 dá 2, 2 ML por Kelvin, certo? Então, para cada Kelvin da minha temperatura, o balãozinho vai ter 2ML. Então, vamos fazer com esse dado o cálculo de qual vai ser o nosso volume em 255 Kelvin. Então, tá, V igual a K vezes T, então, vai ficar 2ML por Kelvin vezes 255 Kelvin, então, eu vou cancelar a unidade Kelvin com esta outra Kelvin e resultado basicamente vai ficar MLs 2 vezes 255. Qual é o dobro de 255? 510. 510 MLs dava para fazer de cabeça. então, o balão que tinha a temperatura ambiente tinha 600 MLs de ar passa a ter apenas 510. Ele dá uma desinflada, ele contrai, melhor dizendo, não é que saiu o ar nem nada assim, apenas o ar está num volume menor porque as partículas estão se movendo a menor velocidade, então, as colisões contra as paredes não são tão fortes na temperatura baixa. Certo? Então, tá, gente, você pode pegar essa equação da lei de Charles e remodelar ela como V sobre T igual a uma constante e isso vai ser a base para construir um pequeno atalho para fazer cálculos que nem esse que a gente acabou de fazer. Basicamente, o que tu vai, tu tem que ter em mente, né, que existe um estado inicial, um estado que eu chamo de estado 1, condição 1, em que tu tenha o volume 1 e tu tens uma temperatura 1, certo? Então, o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual àquela constante, mas tu também tem um estado 2, um estado final, ou uma segunda condição, em que tem um volume 2, e se ele for dividido pela temperatura 2, a temperatura do estado 2, a segunda condição, também dá igual a K, certo? E sendo assim, as duas coisas são iguais, as duas constantes K que tu escreveu aqui, na verdade, são a mesma, eu posso igualar os termos V1 sobre T1 e V2 sobre T2, eles são a mesma coisa e eles são essa constante, então você vai poder escrever uma relação assim, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, então uma forma mais direta de fazer os cálculos, certo? Eu, muitas vezes, quando eu estou resolvendo uma questão que nem essa, eu faço uma pequena manipulação algébrica, digamos que eu quero o volume 2, certo? O volume do gás na condição final, como é que eu vou fazer? Eu vou isolar, então você percebe que é só uma questão de deslocar esse denominador T2 multiplicando, então tá, V2 vai ser igual V1 vezes T2 sobre T1, então basicamente é assim, ó, eu quero o volume do gás, eu pego o volume que ele tinha antes e multiplico pela razão das temperaturas, qual dividida por qual? Bom, fica atento, tu sabe, deve saber se o teu gás está aumentando ou diminuindo de volume, certo? Então, por exemplo, se eu falo num exercício que nem antes, eu falo que o gás vai contrair dentro do freezer, ao passar para o freezer, então, lembra que eu tenho 255 Kelvin, uma das temperaturas, e a outra era 300 Kelvin, obviamente, é 255 dividido por 300, a razão que representa, né, a contração do meu volume, então, essa razão aqui, eu pegaria V1 vezes 255 sobre 300, dá o volume que eu quero, que ele era 600, né, no exercício de antes, 600 ml, vezes isso aqui, que dá os 510, então, muitas vezes, eu já monto de cabeça e faço em uma linha esse cálculo, eventualmente, vocês também vão conseguir fazer, certo? Mas eu sugiro escrever tudo passo a passo, sempre com muita clareza na anotação, para não dar chance, né, de pequenos enganos te atrapalharem, fechou? Então tá, era isso para esse vídeo, qualquer dúvida aí, por favor, entre em contato e a gente tenta resolver. Um abraço!